Onde já se viu Um rei nascer dentro de um estábulo Onde já se viu Um rei dentro de uma manjedoura Sem fama, holofotes ou dinheiro Sem prata, ouro e nem diamantes Porque a riqueza era ele A riqueza era ele próprio Nas nuvens uma estrela radiante surgiu Anunciando que alguém desceu do céu Carpinteiro, Nazareno Por muito tempo ele se preparou Para trás de vida Para trás de vida Para trás de vida Para trás de vida Com a abundância Ele desceu do trono Se encarnou em ser humano Ele era o próprio Deus Ele era o próprio Deus Ele era o próprio Deus E ele vai descer de novo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amém. 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 Ou na segunda opção, 61998-77363. O amor cresça cada vez mais, o mundo oferece muitos atrativos, não me deixe cair, faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos.